Olha as latinhas amassadas, a gente pisa em cima das latinhas, amassa as latinhas, olha só Vamos amassar as latinhas, olha só Isso é o... é o... aquele grupo que até lavou Aí a gente amassa as latinhas e depois a gente vende as latinhas Quem quiser comprar a latinha, nós temos a latinha amassada para vender Olha que gruda no pé, né? Olha o som, olha o som Gente, agora nós estamos focados daquela geral Depois de tudo que sobrou da nossa festa da Pai E a gente agradece cada participante que participa da nossa festa Beijo, tchau, tchau